Eu vou chamar a Pantera de novo ao vivo comigo, Pantera, porque na abertura do Jornal Na Escalada a gente mostrou o circuito de segurança, tudo isso ali embaixo da câmera e os caras uma boa, né? Na cara lavada. Uma boa, dá até preguiça de ver uma imagem dessa, ô Manuela. Essa é boa. Porque eu vou te falar, a segunda vez que eles foram por ali, ô Manuela, a primeira vez não tinha câmera de segurança, né? Aí o dono desse estabelecimento comercial, na verdade uma oficina que fica no Jardim Petrópolis, falou assim, não, eu vou colocar uma câmera de segurança aí. Deu uma charré para derrubar o portão. Vou colocar uma câmera aí para ver se esse bando de que não tem o que fazer, né? A toa. A toa, porque deixa eu segurar minha língua aqui, né? Que agora eu sou uma pessoa fina, né? Requintada. Deixa eu segurar, né? E depois é o seguinte, a gente chama eles do que eles são de verdade e a gente ainda é processado, pode. Deixa eu segurar. Eles deram a marcha ré e levaram um monte de coisa, deram prejuízo para esse homem aí, que é esse cidadão que é dono dessa oficina mecânica e eles queriam furtar rodas, levaram essas rodas. Olha isso, olha o momento que ele dá uma ré, Pantera. Isso porque é um carro pequeno, se fosse uma caminhonete tinha atropelado tudo, né? Eu tenho certeza que tem um monte de comerciante que está vendo isso aí e está em casa falando assim, aconteceu comigo também. Certeza, certeza, é igual você falou, Pantera. As rodas aí. Olha lá, colocando tudo, faz o limpa. Estou falando, se fosse um carro maior, levava muito mais, não tinha derrubado o portuário inteiro, viu? Duas vezes. Aí é o seguinte, você disse que o comerciante colocou a câmera na intenção de coibir, né? Ou de inibir a ação dos bandidos, que nada, os caras estão nem aí, nem tampa o rosto. Não, e fica no meio da rua olhando, será que vem polícia para a gente correr? Olha, duas vezes em dois meses, tá? No mesmo lugar? No mesmo lugar. Esse cara está precisando colocar alguém de espreita ali, isso sim, viu? É o mesmo, Joel? Que é o mesmo daquele que subiu no carro depois? Gente, olha só, agora o Joel está dando detalhes aqui, que eu fui lembrar desse caso, é verdade. E aí o cara age ali, ó, na maior cara lavada. Posso chamar de safado? Vai lá, Pantera, que eu sei que você está coçando. Safado. Bando de safado. Bando de safado. Obrigada, meu bem.